E aí gurizada, tudo certo com vocês? Tô aqui hoje pra trazer mais uma moda bem sertaneja Venho trazendo hoje saudades da minha terra Espero que todos gostem Não esquece de deixar o like e se inscrever Isso é muito importante pra mim Conto com todos vocês pra assistir e deixar o like nesse vídeo Agora sim chega de papo e delicado! De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanha Adeus palestino no meu coração A prum, meu sertão, eu quero voltar Vira madrugada quando a passará Fazendo a morada começa a cantar Com satisfação, areia e o burrão Cortando o estragão, sai o arão O parque, o esgotão, bugado o berrão O sabia cantando no jeitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Eu arrependido por ter nos deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado, eu fico com pê Mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criar Tô aqui cantando e longe esgotando O homem tá chorando com o raso ligado Que saudade imensa do campo e do mar Tudo mais um regado que corta o santinho Aos domingos eu rio, passeio de canoa Nas lindas nagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também em si Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Estou contrariado, mas também em si Pra minha mãezinha, já pelei café e já me cansei De tanto sofrer, nesta madrugada estarei de partir Pra ter a querida que me nascer Já ouço o sanhão, unhão boquião, mudando o cantão Mandando as flores cedo, a lua tateada, calhando a estrada A rava molhada desde o anoite cedo Eu preciso ir pra ver tudo ali E foi lá que nasci, lá quero correr A rava molhada desde o anoite cedo, a lua tateada, calhando a estrada E foi lá que nasci, lá quero correr Se recebi la coisa, camiata até a Godzilla